Podem dar início ao webinar. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Secção Regional Sul. O meu nome é Sérgio Branco e estou aqui para vos dar as boas-vindas a todos os colegas, a todos os amigos, mas também e sobretudo a todos os estudantes de enfermagem que, sendo finalistas, aproveitaram esta sessão de hoje que é dedicada exatamente à construção de um currículo Vitae, à discussão curricular, à sua defesa curricular e hoje aqui com a presença do enfermeiro Fernando Barroso, ao qual agradeço desde já aquilo que foi a sua disponibilidade imediata, porque quando pensámos de facto na realização desta sessão formativa, quisemos dar resposta àquilo que eram as necessidades manifestas por muitos dos nossos colegas, que neste momento, com a abertura de concursos também, pretendiam alguma ajuda, algumas respostas na construção do seu currículo e, de facto, aquilo que aconteceu foi nós tínhamos a intenção de estar ao lado dos colegas e ajudá-los exatamente neste processo e, ao mesmo tempo, surge-nos o enfermeiro Fernando Barroso exatamente com a mesma intenção e aquilo que nós fizemos foi logo imediatamente aliar alguns esforços no sentido de colaborarmos para darmos o melhor e a melhor ajuda possível aos colegas que, de facto, sentiram esta necessidade. Esta sessão de hoje é uma sessão que fará parte também de um conjunto de sessões que darão resposta não só ao momento que vivemos com esta abertura a nível nacional de concursos para enfermeiro especialista e para enfermeiro gestor, mas, dizia eu também, para aqueles estudantes finalistas que serão enfermeiros brevemente e serão muito bem-vindos à nossa profissão, à melhor profissão do mundo e nós precisamos muito que vocês reforcem os nossos hospitais, os nossos centros de saúde e, de facto, faremos tudo para que rapidamente vocês se iniciem no mercado de trabalho. Mas dizia eu que esta sessão de hoje faz parte também de um conjunto de sessões que farão uma abordagem não só àquilo que são as situações decorrentes deste concurso, mas também àquilo que são sessões que possam capacitar também os nossos especialistas, os nossos gestores, bem como todos os enfermeiros, de uma forma transversal. Vamos falar de odontologia ligada à gestão, vamos falar de liderança. De facto, nós temos uma profissão com muitos chefes e, se calhar, vale a pena repensar se temos tantos líderes como temos de chefes. Fará parte dessa discussão e aquilo que eu vos peço é que, de facto, fiquem atentos também aos nossos canais de comunicação, ao Facebook, onde nós fazemos depois a disseminação desta informação para que chegue a todos vós, ao Instagram, aos canais de comunicação mais formais da Ordem dos Enfermeiros e dizer-vos que, de facto, o melhor sítio para esta Ordem dos Enfermeiros estar é exatamente ao lado dos colegas que, relativamente a esta sessão de formação, precisam de respostas, precisam de ajudas também em termos de formação, mas também não há outro sítio melhor se não estar ao lado de todos aqueles que se levantam na defesa da nossa profissão e na defesa dos melhores cuidados às pessoas que estão à nossa responsabilidade. Por isso, não me adianto mais, deixo-vos com a apresentação do enfermeiro Fernando Barroso que, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade de sempre para estar aqui a ajudar os colegas com a moderação da nossa Dora Franco, também, que será assessorada por mim e para a enfermeira Silvia que está aqui também num destes quadradinhos e que, de certa forma, faremos aquilo que é a gestão de todas as dúvidas que vocês queiram colocar no nosso bate-papo e colocaremos, então, ao enfermeiro Fernando. Não atrase mais o início desta sessão, deixo-vos com a enfermeira Dora Franco, minha querida amiga, um beijinho grande e muito sucesso também nesta sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada. Obrigada. Eu só queria desligar o som ao longo. Muito obrigada pelas palavras. Agradecer novamente ao Fernando pela disponibilidade de estar aqui hoje connosco. Preveem-se 2 mil convidados, portanto, vai ser assim um momento de partilho e de aprendizagem fantástico. Passo já a apresentar o Fernando. Não vale a pena também estar aqui com mais preâmbulos. O Fernando é um enfermeiro especialista em enfermagem na comunidade, nomeadamente na área da saúde no trabalho. Pós-graduado em gestão e projetos em saúde. Pós-graduado em direito na saúde. Tem outras formações que também não vale a pena estar aqui a esmiuçar. Sabemos todos que é um profissional de excelência e com vários momentos que o tornam especial e perito nesta área também da gestão. Uma vasta experiência profissional e académica reconhecida pelos pares em áreas como a urgência, medicina, infecciologia, também na área da docência. Destaca-se pelas suas funções enquanto enfermeiro gestor no Centro Hospitalar de Setúbal. É integrante entre várias comissões na Comissão da Qualidade e Segurança do Doente e no grupo de indicadores, auditoria e risco também do referido Centro Hospitalar. Sem mais demoras, Fernando, reitero o nosso agradecimento e faço votos de que seja aqui um momento muito especial de aprendizagem e de crescimento. Muito obrigado, Dora. Olá, amável apresentação. Uma correção muito rápida. Estive, sim, muitos anos na Comissão de Qualidade e da Segurança do Doente. Deixei há cerca de dois anos, quando regressei à minha querida consulta externa. Mantenho, sim, uma ligação quase de paixão com o grupo de indicadores, auditoria e risco clínico. A segurança do doente é algo que me diz muito e, enquanto me permitirem, não me importa nada de acumular aquilo que for necessário nessa área. Uma primeira palavra, se me permitem, para todos os colegas que estão neste momento online a ouvir. Eu espero não defraudar as expectativas, mas é provável que isso até possa acontecer, mas eu conto também com a vossa amizade, no sentido de me perdoarem alguma falha. Meu caro Sérgio Branco, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto colaborar com a Ordem dos Enfermeiros. É isso que faz de nós também sermos um dos seus membros. Independentemente de toda a história, eu acho que temos que estar aqui para nos ajudar mutuamente uns aos outros. E eu espero hoje, em plenitude, conseguir fazer isso aos colegas. É esse o meu ADN, portanto é isso que eu quero partilhar convosco também. Dora, obrigado. Sílvia, obrigado também a toda a equipa que está por trás no suporte deste webinar. Sem mais demoras, e então se me permitirem começar por partilhar convosco uma apresentação que preparei para este momento e que me vai ajudar, então, a dirigir as palavras que preparei para vocês. Então, creio que neste momento a apresentação já está visível e iria então dar início a este webinar. O tema que me foi proposto foi a elaboração de currículo, preparação para entrevista e discussão curricular. Ele não é específico para uma determinada categoria. Ele está pensado para ajudar todos os colegas. O Sérgio falou e bem. Temos um conjunto de futuros colegas, colegas muito jovens, e é importante que este percurso seja iniciado. O nosso percurso fica registado num documento, esse documento é o currículo VITA, que nos vai acompanhar e que nos vai permitir ser a nossa carta de apresentação sempre que nos submetemos a concurso e teremos que o fazer certamente ao longo da nossa vida profissional. Eu já fiz vários em determinados momentos, mas a verdade é que quanto melhor essa nossa preparação e quanto mais cedo fizermos essa preparação, mais facilitador será o nosso percurso também e é importante que ele seja visto dessa forma. Muito bem. Eu irei começar rapidamente com uma rápida declaração de interesses. Esta apresentação não pretende constituir-se como uma indicação definitiva ou orientação única de atuação. Existem muitas formas de ver aquilo que eu vou dizer hoje e todos são livres de apresentar a sua ideia, de apresentar o seu pensamento. Ela representa esta apresentação apenas a minha opinião enquanto autor e não vincula de nenhuma forma a Ordem dos Enfermeiros nem a outra instituição de saúde. A apresentação não vincula nem me responsabiliza pelos resultados. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que apresentamos. Eu por esta apresentação. todos nós pela constituição dos nossos currículos. Ela foi elaborada apenas como um exemplo educativo e de partilha de conhecimento e de experiência que tenho muito gosto de o fazer convosco. No âmbito de um eventual concurso, de uma eventual apresentação, é sempre responsabilidade desse candidato conhecer e respeitar as indicações constantes do aviso de abertura do concurso. Portanto, a responsabilidade, meus caros, é sempre vossa, como se costuma dizer. E, finalmente, é a responsabilidade do candidato a concurso a utilização ou replicação de qualquer informação que eu hoje aqui vos passo, com todo o gosto, mas terão sempre que o fazer com conta peso e medida. Três pontos principais que vão estar aqui em discussão. O modelo de currículo Vita, o cumprimento dos requisitos a concurso e a prova pública de discussão curricular. Terei muito gosto, no final, de responder a todas as questões que eventualmente sejam colocadas e dentro do tempo que a ordem decidir que é importante fazê-lo. O nosso percurso é um bocadinho como esta imagem, cheia de altos e baixos, mas quanto melhor prepararmos o veículo, melhor chegaremos, certamente, ao destino que todos queremos e com o máximo conforto possível. Desde o dia 7 de abril, ou melhor, poucos dias depois do dia 7 de abril, em que saiu este despacho 4046, que todos ficámos a saber que iriam finalmente ser disponibilizadas vagas nas várias instituições de saúde do SNS para as categorias de enfermeiro especialista e de enfermeiro gestor. Este documento, de facto, veio quase que alertar muitos dos colegas de que, atenção, chegou o teu momento, tens que te preparar para aquilo que vai acontecer. 522 postos de trabalho de enfermeiro gestor, 1.383 postos de trabalho para enfermeiro especialista. Muitos dirão, eu também acho, provavelmente é pouco, mas isto também quer dizer que é um caminho que se está a começar e todos nós temos que estar atentos daqui para a frente para ter a informação pronta e disponível para quando a oportunidade surgir, e ela pode surgir a qualquer momento, conseguirmos fazer a utilização do nosso percurso profissional e obtermos o melhor resultado possível. O despacho apontava ao dia 7 de junho, curiosamente, o dia de hoje, como a data limite para a apresentação dos avisos de abertura, não é isso que aconteceu. Abriu apenas uma pequeníssima fração até hoje de concurso, o que quer dizer que nos próximos dias, talvez semanas, vamos continuar a ver essa publicitação dos concursos nos canais oficiais que já vos irei falar. Ao longo desta apresentação, e chamo já a atenção para o documento mais importante, provavelmente, neste momento, a seguir ao aviso de abertura dos concursos, que é a portaria número 153 de 2020, de 23 de junho. Se não têm este documento, por favor, arranjem, não é muito fato, procuram na neta, encontram facilmente esta portaria, vão ao Diário da República e tiram uma cópia. É com base nesta portaria que eu irei justificar muito daquilo que é esta apresentação que vos apresento a seguir. Muito importante começar com a publicitação do procedimento a concurso. A própria portaria define onde é que ele tem que ser publicado, no Diário da República, na Bolsa de Emprego Público e nas páginas eletrónicas das diferentes instituições de saúde. Como é que eu procuro, se existe ou não, um concurso que me interessa? A minha primeira sugestão é que coloquem como um link rápido aí no vosso browser o acesso à página eletrónica do Diário da República. É muito simples fazê-lo, encontram-no facilmente, têm aqui a morada também. Onde é que são publicitados os avisos dos concursos? Nessa página, ela abre por defeito na série 1, vocês clicam na série 2, aparece esta página que vocês estão a visualizar e depois clicam no índice ali na linha G, Empresas Públicas. Ao fazê-lo, aparecerá algo semelhante a isto que vocês estão a ver agora, este print screen foi feito há alguns minutos atrás para esta apresentação. Está aqui o aviso publicado hoje do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa para os 17 postos de trabalho para a categoria de enfermeiro gestor que foram hoje publicados. Faço já aqui também uma chamada de atenção, ou uma sugestão, melhor dizendo, vão buscar este aviso, mesmo que não queiram concorrer a esta instituição, vão buscar este aviso porque ele está construído de forma absolutamente exemplar. E vocês poderão, assim como eu o fiz, aprender muito com aquilo que está escrito neste documento. Obviamente ele só é válido para esta instituição e só é válido para os colegas que concorrerem aqui. Mas é muito importante que vocês comecem desde já, os mais jovens, os menos jovens, a perceber a linguagem de um aviso de abertura de concurso e a perceberem o que é que é expectável encontrar nesse mesmo aviso, porque ele é extremamente orientador, obviamente respeita a portaria 153 que eu acabei de vos referir. Outra forma de procurar no Diário da República é simplesmente usar o motor de busca. E eu posso ir logo no canto superior direito, naquele espaço que está ali assinalado, escrever, por exemplo, enfermeiro-gestor, ou só enfermeiro, ou enfermeiro-especialista, e depois posso inclusivamente definir um período temporal da minha pesquisa e ao clicar aplicar, aquilo que nos vai aparecer é a informação referente aos critérios de pesquisa que eu coloquei. Esta imagem já tem uns dias anteriores, não é tão recente como a anterior. O aviso que estava publicitado era o de Hospital de Barcelos, o Hospital de Santa Maria Maior, que vocês também poderão lá encontrar sem qualquer tipo de problema. Outra fonte referida na portaria é a obtenção de informação através da Bolsa de Emprego. O mais fácil é ir ao site e clicar em pesquisar mais ofertas. E depois, aí permite-nos também fazer uma pesquisa por palavra-passe. Eu fiz esta experiência no dia 5 e coloquei a enfermeiro, e agora não se assustem, por favor, aquilo que o sistema me devolveu foi de facto um concurso para assistente operacional. Eu não sei se isto não merece aqui uma chamada de atenção. Deixo ao critério do Sérgio depois para perceber isso. Eu não tenho qualquer ligação, acho que nem conheço os colegas que fazem a dinamização deste blog que vos estou aqui a apresentar, a enfermagem e as leis. Sinceramente não conheço os colegas que estão por trás. Acho que quem está, nem sei se são colegas, mas acho que quem gera este blog o faz de uma forma absolutamente exemplar. E esta também é uma fonte de informação. Tudo o que é publicado no DR, que diga respeito à enfermagem direta ou indiretamente, está sempre aqui colocado, cronologicamente, e também sugiro que, por favor, se não tiverem outra forma de pesquisar, podem vir aqui de certeza. Se existe, está aqui publicitado também. Havendo esta definição e esta necessidade de um currículo vitae, estamos então no caminho certo de um percurso que será longo, mas que se quer assim, com esta amplitude, e nós só conseguimos esta paz se nos prepararmos previamente, e é essas sugestões de preparação que eu vos vou apresentar a seguir. Volto a frisar e a pedir-vos, por favor, que arranjem uma cópia desta portaria, da portaria 153 de 2020, 23 de junho. Ela regulamenta, com base naquilo que foram as alterações da legislação na nossa carreira de enfermagem, e respeitando o Código do Trabalho e o Código do Processo Administrativo, vem estabelecer as regras base para qualquer concurso na área da carreira especial de enfermagem. E é por isso que ele é tão importante. Por outras palavras, mesmo não existindo um aviso de abertura, mesmo não o conhecendo, sabemos logo à partida que ele terá que obrigatoriamente respeitar aquela que é a indicação desta portaria. Ou seja, mesmo eu sem ter o aviso de abertura, eu posso preparar o meu currículo, preparar a minha informação, com base naquelas que são as regras que estão aqui estabelecidas. E vocês vão ver que todos os avisos que estão a sair cumprem estas regras, aliás, referem também esta portaria como sendo a base das regras que foram estabelecidas. O artigo 4 explica-nos que o procedimento a concurso pode ser comum ou para a constituição de reservas de recrutamento. Comum com vista ao preenchimento de uma determinada vaga no mapa pessoal de uma instituição, mas também para a constituição de reservas de recrutamento, ou seja, especialmente para os novos colegas. É muito comum as instituições fazerem estes concursos para criarem uma listagem e é hierarquizada com base no currículo VITA, obviamente mais simples do que será para outros concursos, mas não menos importante, para que sempre que necessitam de contratar um novo enfermeiro, já tenham essa listagem preparada, já tenham essa informação e apenas contactam e avançam com o procedimento de contratação. Portanto, estas são as duas modalidades previstas. Os métodos de seleção recaem na avaliação curricular. É sempre indispensável ter um currículo VITAI perfeitamente preparado e falaremos dele um pouco mais especificamente à frente, mas que depois possa ser adaptado à instituição correta, ao posto de trabalho ao qual eu me quero candidatar. A prova pública, a discussão curricular e a apreciação de um projeto de gestão e administração dos serviços de saúde é específica para o posto de trabalho de enfermeiro gestor e a entrevista profissional de seleção também é outro dos métodos de seleção normalmente utilizado, nomeadamente, para o posto de trabalho de enfermeiro. é uma forma diferenciadora e complementar da avaliação curricular que é feita. Desculpem, desculpem, aqui o slide passou. Relativamente ao currículo VITAI, o que é que eu sugiro que se inclua e o que é que eu tenho a dizer sobre a importância dos anexos? Uma vez mais, a portaria define claramente no seu artigo 22, 1.1, a linha C, que o currículo VITAI é elaborado em modelo europeu. Este é um modelo muito conhecido, já existe há muitos anos. As pessoas com um bocadinho mais de experiência, como eu, já têm um modelo europeu muito antigo, a sugestão que eu vos faço é que optem, de uma vez por todas, por uma atualização, porque ela tem inúmeras vantagens. O site que eu sugiro que vocês utilizem é o site oficial, o Europass. É completamente grátis, não têm que pagar nada. Têm que apenas ir ao Europass, criar a vossa conta com um e-mail e com a vossa password e a partir daí têm acesso a todas as funcionalidades que este site tem. Extremamente bem construído, facilitador. Há, como em todas as questões, uma pequena curva de aprendizagem, mas facilmente com os tutoriais, com alguma ajuda que seja necessária, vocês conseguem ultrapassar todas as barreiras. No site que eu apresentei, um pouco mais abaixo, vão encontrar então um link, o Europass Currículo VITAI. Ao clicar nesse link, aparece então uma janela, criar um ECV online, é isso que vocês têm que fazer. A imagem depois do Europass, depois de vocês carregarem uma primeira fotografia, de criarem um perfil, a ideia é, primeiro que tudo, está ali já a sugestão, a sugestão é mudarem o idioma que vos aparece, que por defeito, pelo menos, nem todas as tentativas que fiz, apesar de já ter o login feito. Ele começa sempre por inglês, é fácil, mudamos para português, e a partir daí clicamos ali em Criar CV e podemos criar o nosso Currículo VITAI. Eu deixei aqui estas duas imagens de forma muito propositada, se vocês repararem, na imagem da esquerda está o meu nome, e eu quando fiz segundo print para português, é que percebi que tinha o nome errado. Vejam vocês, o meu segundo nome não é falto, é fausto. É muito fácil, mesmo com o máximo dos cuidados, nós cometermos um erro tão simples quanto estes. Deixo já aqui a minha primeira sugestão. Sejam muito cuidadosos na construção do vosso currículo. Façam-me com muita calma, sem distrações, façam disso uma prioridade. Depois de clicar ali em Criar CV, claro que o sistema avança, ele é muito auto-educativo, digamos assim, é possível selecionar diferentes modelos, é dentro do Europass, eu posso selecionar um modelo e mais tarde, não gosto, posso passá-lo para outro modelo com um aspecto mais agradável, pelo menos para mim. Posso selecionar, como vocês veem, uma cor-fonte, um tamanho de fonte do meu currículo Vitae. Não há aqui indicação nos avisos que têm saído relativamente à dimensão do currículo Vitae, ao número de páginas, ou à dimensão do tamanho de letra. Escolham algo que seja fácil de ler, que seja confortável de ler para o júri e para vocês também. A imagem da direita é a continuação da mesma página, apenas para vocês verem. Existe a possibilidade de acrescentar uma declaração final. Falo já nisto porque a maioria dos avisos do concurso, e a portaria também especifica isso, solicita ao candidato a um determinado posto de trabalho, no seu currículo, declara por sua honra que todas as informações que está a prestar no seu currículo são verdadeiras. É neste local que vocês podem colocar facilmente essa informação. Portanto, fica também aqui esta sugestão. O currículo é construído por várias secções. É uma questão de escolher. Vocês mexendo é mais fácil do que eu estar aqui apenas a pôr os prints. Achei que era mais fácil pôr as imagens para vocês ficarem com uma ideia. Obviamente que não há nada que substitua a construção do próprio currículo Vitae. E vocês vão ter que o fazer acrescentando a informação necessária. Para cada secção, eu posso acrescentar inúmeras informações. Dizer, por exemplo, que na data de X a Y, e vocês vão encontrar que aquilo apresenta dia, mês, ano. Eu não preciso de pôr o dia, o mês e o ano. Eu posso optar, por exemplo, para pôr só o mês e o ano. Vocês podem jogar com essa, podem e devem jogar com essa informação. Facilitar a construção do currículo Vitae. referir aquilo que vocês querem enquanto experiência profissional. Por exemplo, enfermeira especialista no serviço X. E depois tenham sempre um pequeno espaço abaixo para fazerem uma explicação, uma pequena explicação relativamente àquele serviço, relativamente àquela experiência profissional. O que é que eu sugiro que se coloque nesse espaço descritivo? Isto porque há colegas que se têm queixado comigo de que, ou pelo menos comentado e lamentado, que não conseguem escrever lá tudo o que querem. Nós não temos que escrever lá tudo o que queremos. Devemos escrever aquilo que é absolutamente essencial e importante para eu passar a mensagem mais adequada relativamente ao concurso que eu quero fazer. Eu devo colocar como descrição de uma determinada experiência profissional ou de um determinado período em que eu estive num serviço, os aspectos mais importantes e que permitam evidenciar ao júri que vai ler o nosso currículo, os aspectos mais importantes da minha categoria profissional, ou melhor, da categoria profissional para a qual eu estou a concorrer. É isso que é importante para o júri. Não é só uma contabilização de tempo. E às vezes é mais fácil pensar assim quando eu estou a pensar apenas num currículo de um jovem enfermeiro. É óbvio que a experiência não é muito extensa. É impossível. Ainda não passou o tempo suficiente para o fazer. Mas eu devo colocar na pouca experiência que tenho aquilo que são as maiores evidências. O que é que me fez crescer mais? O que é que me fez progredir naquilo que são as competências enquanto enfermeiro, enquanto enfermeiro especialista, ou que me capacitam para transitar de categoria de enfermeiro para enfermeiro especialista, ou de enfermeiro especialista para enfermeiro gestor. Este modelo construído nesta plataforma permite tudo isto que eu aqui vos estou a dizer. Ele pode e deve ser construído desde já, quem ainda não o fez deve começar a fazê-lo, independentemente de não conhecer ainda o aviso de abertura do concurso no futuro. Por que é que eu digo isto? Toda a informação que vocês começarem já a construir no vosso currículo, aqui através do Europass, fica guardada no sistema. Vocês podem a qualquer momento fazer alterações, modificações, podem ter várias versões do vosso currículo, começando de um único e fazendo cópias sucessivas, alterando o nome e depois alterando e adaptando, obviamente, o conteúdo da forma que vocês entenderem. E fazem o download em PDF apenas quando têm certeza, obviamente sempre que quiserem, mas a versão final, depois de devidamente corrigida, vocês fazem esse download e é esse documento que vocês vão apresentar depois a concurso. É muito importante, e esta é talvez a recomendação mais importante de todas, se ainda não começaram, por favor, comecem já. Depois, sob pressão, a possibilidade de cometer um erro tão simples como foi o meu próprio erro, de me enganar no meu nome, e acreditem que não foi de propósito, foi mesmo inconsciente, pode acontecer, e é muito desagradável, para não usar outra expressão, apresentar um currículo que tenha erros deste calibre, ou que tenha imprecisões, que depois nos vão retirar, talvez pontos preciosos que precisamos para o nosso concurso e para um bom posicionamento. O que é que eu sugiro que se inclua no currículo? Vocês têm a liberdade, obviamente, total para colocarem no currículo aquilo que muito bem entenderem, aquilo que eu sugiro é que também sejam criteriosos e críticos na informação que lá colocam. Uma vez mais, a Portaria 153 aponta o caminho daquilo que deve constar. O artigo 7º fala nos elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar. Se eu quero concorrer ao cargo a um posto de trabalho como enfermeiro, o que é que eu tenho que colocar lá, até da minha vida académica, e o que é que eu posso já começar a reunir que seja útil para essa posição? Se eu estou já a pensar num posto de trabalho de enfermeiro especialista, o mesmo critério. O que é que eu tenho que enaltecer que me ajude a construir o meu percurso? Se eu estou a concorrer a um cargo de enfermeiro gestor, pois o meu foco tem que ser sempre direcionado para aquilo que eu quero vir a ser e não naquilo que eu fiz enquanto enfermeiro especialista, por exemplo. O artigo 7º define no ponto 3 quais são então esses critérios que vão estar à avaliação. Todas as alíneas que estão aqui identificadas com a cor azul são aquelas que vão ser avaliadas no âmbito de um concurso para enfermeiro. Para enfermeiro especialista, mantém todas as alíneas que estão à azul e que são importantes para a categoria de enfermeiro e acrescenta as alíneas G e à alínea H. E se o concurso for para a categoria de enfermeiro gestor, acrescenta a alínea K, formação em gestão de serviços de saúde, e retira a alínea F. Tudo isto está devidamente explicado uma vez mais na portaria 153. e, inclusivamente seguindo esta informação, a própria portaria depois define as alíneas uma a uma e categoria à categoria qual os valores que o júri deve considerar quando elaborar a sua grelha de avaliação, os valores que vão ser atribuídos a cada uma das alíneas. Só por aqui vocês veem também o que é que vai ser mais valorizado no vosso currículo. Reparem que para enfermeiro, aquilo que pode alcançar maior valor é a competência que está definida na alínea F. Até oito valores. Se for um enfermeiro especialista, é logo a alínea A aquela que tem a maior possibilidade de valorização. E se for para a categoria de enfermeiro gestor, temos a alínea A, uma vez mais, e a alínea G. Não estou a dizer-vos que devem dar mais importância a uma alínea do que a outras. Às vezes, 0,5 valores ou 0,25 valores é o suficiente para colocar a informação noutro patamar, para vos colocar numa hierarquia da lista diferente que vos permita entrar no posto de trabalho que pretendem. Tenham muita atenção a esta informação e construam o vosso currículo, é a minha sugestão, com base nas alíneas que estão definidas na portaria 153 e, obviamente, na carreira de enfermagem. Toda a informação que é colocada que é colocada no currículo Vitae tem que ser comprovada através de documentos. É muito importante desde o início, e faço uma vez mais esta sugestão aos jovens colegas, mas não só, a todos nós. Às vezes esquecemos de que desempenhamos uma determinada função ou colaboramos num determinado grupo de trabalho, num determinado projeto, peçam os certificados, por favor. Às vezes há expressões um bocadinho depreciativas, parece que andamos atrás de um papel, mas esses papéis são importantes, são eles que vão definir se vocês conseguem progredir ou não num determinado concurso. Vocês têm que escolher informação que seja certificada, se vocês quiserem depois apresentar essa informação, mas têm que ser muito criteriosos. Obtenham esses comprovativos e preparem esses comprovativos para apresentarem em anexo ao vosso currículo Vitae. Já falarei um bocadinho mais sobre isso, mas de certeza que para um concurso esses anexos, essa comprovação daquilo que vocês estão a dizer vai ser solicitado. Então, a minha maior sugestão é que comecem já a reunir, quem ainda não o fez, obviamente talvez os mais jovens, mas todos nós o devemos fazer, começar a reunir e organizar os certificados que vamos obtendo. Devemos ter um dossiê temático para isso. Se houver coisas sem interesse, também não é preciso guardar. Guardem aquilo que é importante e preparem-se com base naquilo que é a informação que está nesta portaria. Se não têm ou não conseguem um determinado certificado relativamente a uma atividade que vocês gostariam de pôr no currículo, mas vocês não têm a hipótese de provar isso que estão a dizer, é preferível nem sequer colocarem essa informação no currículo. Essa é a minha sugestão. Não conseguem comprovar, não devem sequer colocar essa informação. O quanto antes devem começar a passar todos os certificados para um formato em PDF. Já vamos ver que as candidaturas, a maioria delas, estão a ser publicitadas para uma candidatura online. Ou seja, não há papel. Eu ainda sou do tempo, o meu currículo ainda foi entregue em papel, quando foi o meu concurso para enfermeiro-chefe, em 2002. Um currículo em papel era quase metade de uma lista telefónica. Para quem ainda tem uma ideia do que é uma lista telefónica, já não existem há muitos anos, mas era quase uma resma de papel vezes três que tínhamos que entregar a concurso. Hoje em dia tudo é feito em formato digital, portanto vão ter que passar os vossos certificados para PDF. A minha sugestão é que reúnam, façam este concatenar, ou seja, unir todos os certificados num único documento em PDF e que o façam pela ordem da informação que vocês apresentam no vosso currículo. Se eu falo primeiro na cédula profissional, tem que haver um PDF da cédula profissional. Se eu falo primeiro no certificado da escola, é esse certificado que vem em primeiro lugar e depois então a cédula profissional que eu falo em segundo e depois então um documento sobre o serviço que eu falo a seguir. Estão a perceber? E hierarquizar, organizar essa informação é muito importante. existem ferramentas online para fazer isto se não conseguirem fazê-lo sozinho. É relativamente simples de o fazer, obviamente uma vez mais uma curva de aprendizagem, mas tentem fazê-lo o mais depressa possível porque depois não é perante a pressão da necessidade de entrega dos documentos que vocês vão conseguir fazer isso de forma calma e correta. É muito comum depois de juntar estes documentos todos num PDF que o documento fique muito grande e vocês correm o risco de na plataforma onde vocês vão concorrer nos hospitais haver um limite do tamanho do documento que é outra coisa que eu não consigo perceber mas pronto. Eu compreendo que haja esse limite às vezes. Existem ferramentas online para compactar um documento digital que pode ter no seu início 3, 4 gigas ou megabytes se calhar estou a exagerar no tamanho a informática não é o meu forte mas estas ferramentas de compactação permitem-te colocar aquilo a mesma informação não se perde nada mas num tamanho simples de carregar online simples de enviar por e-mail por exemplo. Esta sugestão é muito importante eu vou dizê-la duas vezes para que fique bem claro. Depois de construir o vosso CV você deve ler reler voltar a ler dar a outra pessoa para ler o currículo. Todos nós já passámos pela experiência académica todos nós já construímos documentos que ao fim de estarmos semanas a trabalhar no documento lemos aquilo não sei quantas vezes e depois de o entregar percebemos que afinal tinha erros ortográficos tinha zonas desformatadas tinha informação que devíamos ter ou seja todos os erros são possíveis e no meio da pressão há erros que vão escapar por mais atento que eu esteja. A minha sugestão é que leias com calma desde a alguém para ler alguém que tenha essa capacidade para ver para assinalar falta aqui uma vírgula um acento está aqui um erro esta frase não se compreende tudo isso é válido para que o vosso currículo seja o mais perfeito possível. Este currículo é a vossa carta de apresentação sejam muito cuidadosos com a construção do vosso currículo. Depois desculpem só beber um pouco de água depois de construir o vosso currículo ele tem que ser obviamente submetido a concurso há alguns aspectos que eu gostava de evidenciar e terem atenção aquilo que é o requerimento a consulta. Uma vez mais a portaria 153 define os requisitos de admissão eles estão publicados na legislação esses requisitos são verificados logo na admissão ao concurso e eu se me permitem volto atrás para esta fotografia que não é uma montagem olhar para isto para mim deixa-me muito triste estas caixas dizem todas o mesmo excluído 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 há uns anos houve um conjunto grande de concursos para reservas de recrutamento a inexperiência dos colegas enfermeiros jovens enfermeiros era demasiada ninguém ajudou e não se cumpriam os requisitos a concurso isso é o suficiente para o júri excluir um candidato basta não fazer um requerimento de forma correta basta não colocar os elementos da forma que tem que colocar não entregar os anexos quando isso é requerido seja lá o que for aquilo que estiver no aviso de abertura tem que ser cumprido se não for cumprido meu caro colega corre o risco de ir parar a esta caixa não queira isso não queira ser excluído leia e releia o aviso de abertura verifique faça uma checklist daquilo que tem que entregar e não perca a oportunidade de o fazer a portaria 153 prevê prazos entre 10 a 20 dias úteis a contar da data de publicação do aviso para que seja apresentada pelo candidato a informação que é requerida nos poucos concursos que já estão cá fora neste momento nas duas três semanas há um concurso que tem 10 dias este que hoje saiu um concurso volto a dizer fantástico do centro hospitalar universitário de Lisboa Central dá os 20 dias ao candidato portanto dá o prazo máximo e é louvável que as instituições permitam que os seus candidatos tenham o tempo suficiente para se prepararem a portaria define que a candidatura é efetuada preferencialmente em suporte eletrónico daí a preparação do currículo daí a passagem a minha sugestão da passagem desde já de todos os certificados ou documentos que queiram apresentar para o formato PDF quando mais depressa o fizerem mais descansados vocês estão dessa tarefa a portaria e chama a vossa atenção aqui para a linha E diz que o candidato deve declarar serem verdadeiros os factos constantes da candidatura isto parece uma coisa simples sem importância mas não é se esta informação não estiver lá explícita escrita por vocês eu já disse que no currículo Vita é possível colocar esta informação mas se ela não estiver lá isto é razão suficiente para vocês serem excluídos do concurso todos os aspectos são importantes não deixem passar nenhum destes aspectos que estamos aqui a referir não deixem de ler de saber quase de cor aquilo que é o conteúdo da portaria 153 e principalmente daquilo que for o aviso de abertura do concurso que vocês querem utilizar uma chamada de atenção importante também falhamos às vezes nisso mas vai depender muito da forma como o requerimento for solicitado por cada um das instituições se for online e já tiver um formulário online disponibilizado para o candidato isso é facilitador mas se vocês tiverem que o elaborar e depois carregar um pdf a minha sugestão é que vocês vão ao aviso de abertura e copiem ipsis verbos exatamente aquilo que lá está a identificação que for necessária do concurso o posto para que estão a concorrer ou seja sejam muito criteriosos no cumprimento deste requerimento para que a vossa candidatura a um determinado posto de trabalho seja aceita seja para enfermeiro seja para enfermeiro especialista seja para enfermeiro gestor se não forem cumpridos estes requisitos no momento de candidatura no momento inicial volto a frisar é o suficiente para vocês não serem aceitos a concurso para que vocês não possam continuar um dos requisitos fala no artigo 17 e esse artigo 17 diz que temos que ter nacionalidade portuguesa mais de ser maior de idade não estarmos inimidos do exercício de funções públicas ou do que viemos a desempenhar ter robustez física cumprimento das leis de vacinação é isto que nós estamos a dizer que é verdade quando apresentamos então aquela informação no final a dizer que toda a informação apresentada é verdadeira todos os certificados são verdadeiros toda a informação que prestamos é a correta quando apresentarem a vossa candidatura uma vez mais aquilo que estão a ver é a portaria 153 todos os certificados devem acompanhar o vosso currículo vita é preferível entregarem um documento a mais do que não entregarem esse documento portanto se na dúvida coloquem em anexo não percam tempo com isso mas coloquem lá o documento e quando fizerem candidatura têm que ficar com um comprovativo seja online ou seja porque a portaria também prevê isso candidaturas em suporte de papel eu não acredito que isso vá acontecer com algum concurso mais recente mas ok a portaria prevê que isso seja possível fiquem sempre com um comprovativo daquilo que entregam se enviam alguma coisa por correio que seja um correio registado com aviso de receção para vocês poderem ficar com essa prova de que fizeram essa entrega se for online obviamente têm que ter esse comprovativo também apresentado pela instituição é feita uma validação dos requisitos ao concurso e essa validação é sempre comprovada com documentos que têm que estar também anexos ao requerimento de candidatura seja em papel ou seja online que será o mais comum estamos a falar de cópia da cédula profissional atualizada como é óbvio um documento comprovativo do vínculo de emprego público isso é algo que vocês podem independentemente do vosso concurso já ter aberto ou não podem já pedir nas vossas instituições este documento já estão a adiantar trabalho o currículo já falei a importância de o terem preparado e todos os certificados que são necessários para comprovar que vocês podem concorrer de facto ao currículo peço desculpa ao posto de trabalho a que se estão a candidatar o júri pode mesmo assim pedir a apresentação de mais documentos o júri pode fazer essa diligência quando entende que aquilo que está apresentado que o certificado que é apresentado para comprovar uma determinada situação não é suficiente é volta a dizer se não têm um certificado adequado para uma determinada experiência é preferível não colocar mas toda a experiência que é colocada e que vocês têm certificados têm que ser apresentados o júri pode contactar-vos e uma vez mais sejam rigorosos no vosso número de telefone no vosso e-mail não ponham lá um e-mail que depois não vão ver durante 3, 4 ou 5 semanas porque depois o júri pede-vos qualquer coisa por e-mail existe um prazo normalmente é curto vocês não vão ao e-mail durante não sei quanto tempo e depois quando vão dar com o assunto não houve resposta vocês já estão excluídos do processo de concurso ok portanto sejam muito rigorosos e sejam muito atentos à comunicação com o júri a partir do momento que fazem uma candidatura vocês têm que ter muito foco muita atenção acompanhar o processo em todas as suas fases e se acharem que há algo que não está correto que há informação que não vos está a chegar vocês podem requerer essa informação e devem fazê-lo formalmente dirigindo-se ao júri do concurso de forma registrada obviamente a apresentação de documentos falsos origina obviamente a exclusão do processo de concurso e outras consequências como vocês devem imaginar o júri depois de receber todas as candidaturas tem alguns dias nomeadamente 20 dias para verificar esses elementos ao fim ao cabo vai criar uma listagem dos elementos admitidos a concurso e vai publicitar essa informação esta é uma das barreiras que vocês vão ter que ultrapassar ser admitido ao concurso quer dizer que toda a informação necessária para ser avaliada está lá está correta e o júri vai proceder à sua avaliação com base na grelha de avaliação que foi publicitada e que vocês obviamente já conhecem desde o início do aviso do concurso sempre que há objeto de seja uma entrevista de avaliação seja discussão curricular ou seja sempre que há um pedido de audição as convocatórias são feitas com uma antecedência mínima de 5 dias úteis ok e uma vez mais essa convocatória vai ter que dizer local data horário e por isso a importância de estarmos atentos a esta comunicação provavelmente o e-mail será um meio de comunicação mais utilizado não quer dizer que não possa ser por carta registada como foi durante muito tempo não quer dizer que não possa haver um telefonema isto vai depender muito da decisão do júri isso não está exatamente definido dessa forma se vocês construíram um currículo vitae está correto com todos os anexos necessários fizeram um bom requerimento a concurso que cumpre todos os requisitos e foram aceitos na lista final dos admitidos quer dizer que estão a passar mais uma barreira e para aqueles que estão e agora falo especificamente para os colegas que vão concorrer a enfermeiro gestor vamos começar a pensar na prova de discussão curricular trago-vos algumas sugestões também para este momento tão particular e mais avançado na nossa carreira a prova pública vai focar-se da parte do júri em determinar a vossa competência profissional a vossa competência científica a vossa capacidade de gestão e liderança e a vossa capacidade estratégica de intervenção e negociação por outras palavras o júri vai querer saber se vocês têm capacidade de ocupar um posto de trabalho para o qual estão a concorrer no futuro serem enfermeiros gestores com um conjunto de competências que estão definidas na nossa carreira mas vocês vão ser avaliados também no âmbito da vossa capacidade de comunicação de argumentação relativamente às questões e na clareza do discurso apresentado aquilo que vai ser e que pode ser utilizado pelo júri no âmbito da prova pública de discussão curricular é toda a informação que vocês disponibilizaram ao júri o vosso currículo e os anexos aquilo que escreveram a justificar cada um dos pontos do vosso currículo e para os enfermeiros os candidatos ao posto de enfermeiro gestor o vosso projeto de gestão e administração dos serviços de enfermeiros a prova pública tem uma duração máxima de 60 minutos ela está dividida como vocês estão a ver aqui eu vou dividi-la em dois os primeiros 15 e os restantes 45 minutos antes de chegarem à prova de discussão curricular eu quero que vocês se submetem à categoria de enfermeiro gestor quero que tenham noção que esta candidatura esta decisão tem que ser encarada com enorme seriedade apenas aqueles que dedicarem um trabalho muito árduo e muitas horas de estudo e preparação é que vão conseguir os melhores locais vão conseguir a melhor classificação a minha sugestão é que comecem já se é isto que vocês querem se é isto que você quer ser enfermeiro gestor então comece já a preparar-se porque em discussão curricular nós temos mesmo que dominar todos os aspectos do posto de trabalho quando estamos a concorrer todos os aspectos daquilo que são as competências que estão previstas na carreira de enfermagem e é importante que essa preparação comece e seja feita de forma séria eu costumo dizer que neste período não há cinema não há praia não há redes sociais não há perdas de tempo que não seja a preparação do enfermeiro candidato a um determinado posto de trabalho segunda sugestão quando tiver tudo preparado portanto você já entregou o currículo já entregou o projeto de gestão ao currículo já não lhe pode mexer tem que começar a simular a discussão curricular comece na sua cabeça veja que perguntas é que lhe vão fazer peça a alguém da sua confiança que o questione que simule consigo uma discussão curricular isto é muito importante quanto mais aspectos vocês discutirem entre si variações de perguntas cruzamento de perguntas da página 3 com página 7 temos que dentro do possível pensar em todas as perguntas possíveis que nos vão colocar e peçam a alguém não peçam a vossa mãe ela vai achar que está tudo bem peçam a alguém que vos critique de forma construtiva que vos faça pensar que não concorde convosco é isso que é importante nesta preparação para a discussão curricular simulem a resposta a cada frase que está no vosso currículo vocês agarram numa determinada página num determinado parágrafo numa determinada frase e pensem ok que perguntas é que me podem fazer aqui o que é que esta palavra significa o que é que é gestão de materiais o que é que é uma gestão eficiente o que é que é eficiente vocês têm que saber isto na ponta da língua ok prevejam tempo para beber água por favor preparem-se tenham esse material convosco uma sugestão muito importante se nunca assistiram uma prova pública de discussão curricular tentem ir fazê-lo isso vai ser muito importante vocês vão ficar a perceber o estilo do júri o tipo de perguntas que fazem como é que toda a discussão é organizada para aqueles que tirando obviamente as pessoas que começam a ter o seu nome a começar por A e que provavelmente vão ser os primeiros da lista não deixem de ir assistir a outras provas públicas de discussão curricular nem que tenham que ir a outro hospital se nunca assistiram eu sugiro claramente que o façam obviamente mais importante ainda se for na vossa instituição e se for com o júri que vos vai avaliar para vocês eu quando fiz a minha discussão curricular posso vos dizer que fui assistir a todas as discussões curriculares que ocorreram antes da minha e isso foi muito importante vocês vão perceber que há padrões de perguntas que há formas de intervenção de cada um dos júris que têm estilos diferentes e essa preparação é muito importante para vocês saberem e prepararem as vossas respostas isto parece ridículo mas se eu não souber se eu souber apenas a morada de onde vai ser a discussão curricular e não souber como é que lá chego não é no dia que eu vou estar preocupado com isso isso vai ser um elemento de stress portanto vejam onde vai ser o local descobram como é que se vai lá chegar por que elevador é que se chega onde é que eu deixo o carro vejam isso tudo isso é uma vantagem para vocês no próprio dia na véspera da discussão curricular descansem durmam não é completamente exausto que vocês vão dar as melhores respostas não se riam por favor que roupa é que eu vou usar usem uma roupa confortável não vão nem muito quentes nem com hipótese de ter frio o que é que vão tomar no pequeno almoço quem é que vos vai levar ao local ah eu sei conduzir e vou sempre sozinho pois mas naquele dia o estacionamento está cheio e vocês começam a ficar em stress peçam ajuda por favor é a equipa que faz com que depois vocês tenham sucesso apareçam no dia da discussão relaxados felizes é um momento muito importante é um momento determinante e que pode fazer toda a diferença mesmo para aqueles colegas que acham que têm um currículo muito pobre mas não é por acaso que a discussão curricular tem na maioria dos concursos um peso muito importante em termos de contabilização se vocês forem brilhantes aí se calhar conseguem fazer algum alguma surpresa no vosso na vossa discussão e no vosso concurso então a prova propriamente dito quanto melhor a preparação obviamente melhor a discussão quanto melhor o vosso projeto mais rico ele for pensado de forma ponderada cada palavra de que forma é que ela se interliga e de forma é que ela responde aos critérios e à função a que vocês se candidatam mais fácil será essa discussão como já vimos temos então os 60 minutos os 15 iniciais e 45 para o júri já falámos nos 15 minutos iniciais eu ainda fazia se me permitem uma outra sugestão levem o vosso currículo impresso em papel levem o vosso projeto impresso em papel podem colocar nesse documento todas as notas todos os post-its todas as as notas à mão coisas passadas a caneta florescente ninguém vos impede de fazer isso preparem-se o melhor possível o vosso currículo o vosso projeto não tem que ir limpinho não é para isso que ele serve isso vai servir para o júri vos dizer qualquer coisa do género o senhor enfermeiro na página 3 na linha no terceiro parágrafo diz que e diz qualquer coisa e vocês vão ao local vão ver o que é que lá está escrito e em conjunto com aquilo que lá está escrito que o júri também tem vocês podem ter ali o que vocês quiserem se vocês se prepararem bem vocês não precisam de nenhum auxiliar de memória mas às vezes no meio do stress essa pequena palavra essa pequena definição de um conceito pode fazer toda a diferença no momento da discussão curricular portanto levem o vosso currículo e o vosso projeto impressos em papel obviamente podem fazer consulta de documentos adicionais embora não seja bonito e transmite também uma imagem que não é aquela que se quer é de alguém que não sabe exatamente aquela questão vocês devem o candidato tem que se preparar para todo o tipo de perguntas diretas indiretas cruzadas rasteiras acreditem que tudo isto é possível quanto melhor a vossa preparação melhor o resultado final pode elaborar a resposta da forma que você enquanto candidato entende ser a mais correta às vezes não é direta a pergunta que nos foi feita deve responder calmamente não se deixe entre aspas enervar com as perguntas é o pior que pode fazer vai cometer erros uma vez mais quanto melhor a preparação quanto melhor o domínio de todos os assuntos mais fácil é responder de forma calma e se for preciso pare alguns segundos pense organize a sua resposta primeiro na sua cabeça e só depois diga aquilo que entender ser mais correto acima de tudo e se conseguir desfrute deste momento normalmente são momentos únicos e se e é isso que nós queremos conseguir a categoria também já não vai voltar a vivê-lo portanto desfrute o melhor possível deste momento para os outros serão sempre momentos de aprendizagem aquilo que lhe desejo é acima de tudo boa sorte mas a boa sorte como dizem os entendidos e os sábios nesta matéria a boa sorte constrói-se e ela constrói-se com um currículo pensado pensado para um determinado posto de trabalho construído com tempo com cuidado com dedicação com muito estudo nós perdemos tantas horas a ver as séries da Netflix também podemos perder algumas horas muito mais importantes para construir aquilo que é o nosso futuro enquanto enfermeiro enquanto enfermeiro especialista e enquanto enfermeiro gestor todas categorias extraordinariamente importantes e que fazem com que a nossa carreira seja tão rica e tão importante eu agradeço muito a vossa atenção peço desculpa por alguma imprecisão que possa ter aqui transmitido e coloco-me à vossa disposição para qualquer questão que entendam colocar-me muito obrigado muito obrigado Fernando deixou o répte de não nos assustarmos e ficámos muito tranquilos mas eu acredito que estes quase mil e seiscentos participantes estão no mínimo preocupados assustados não digo este facto foi um momento privilegiado foi mesmo excelente e aliás estamos a receber aqui no bate-papo esse feedback assim de toda a gente dizer que foi excelente foram sendo colocadas várias questões eu não consegui apanhar tudo eu não apanhei nenhuma pronto eu apanhei algumas e penso que se calhar podia passar Sérgio não sei se queres falar ou se posso já começar a colocar as questões porque os colegas de facto querem aqui algumas respostas começava por uma em que a colega perguntava que linhas é que um projeto de gestão deve ter em termos de de orientação ou de realização Ó Fernando se tu não te importavas eu respondi a essa é o caro presidente eu agradeço até porque não sei se vou cometer aqui alguma inconfidência mas e não te vou encostar aqui à parede já vai de facto a próxima sessão que nós estamos a preparar é exatamente dedicada àquilo que é a criação de linhas gerais na concepção e construção de um projeto de gestão e por isso pedia também a todos os colegas que estejam interessados nessa matéria que estejam depois também atentos à publicitação e dizer-vos inclusive é que já fiz o convite eu não vou dizer a quem mas fica aqui do meu lado do quadradinho não sei mas é continuar à espera à espera da resposta mas de qualquer maneira dizer-vos que não só as linhas gerais mas depois também gostaríamos que houvesse um palestrante com experiência hospitalar e que houvesse também um palestrante com experiência na área dos cuidados de saúde primários também para nos dar as diferentes versões e as diferentes visões quer de uma área quer de outra por isso pedi aos colegas de facto que ficassem atentos também àquilo que vai ser a próxima sessão que será exatamente dedicada à construção de um projeto de gestão não sei se respondi agora sim respondeste obrigada mais questões perguntava aqui um colega como é que é possível saber a data e as horas das provas das discussões públicas a instituição é obrigada a publicitar essa informação internamente normalmente junto dos recursos humanos essa informação é fixada os colegas podem questionar os recursos humanos das instituições assim que souberem que os concursos estão a decorrer da mesma forma que o júri tem que publicitar a lista dos admitidos e isso é tudo público ok obviamente não vão fazer se calhar nenhum post no facebook nem no instagram mas nas páginas oficiais de cada instituição é normal que isso apareça mas obrigatoriamente vão ter que afixar-nos um edital em papel e as instituições têm locais específicos para colocar essa informação portanto têm que procurar nas instituições muito bem ó Fernando acabou de cair uma questão que eu acho que é geral não é específica de ninguém e que eu acho que pode ser muito interessante e a colega pergunta quando aberto o concurso para várias vagas seis sete serviços por exemplo médico ou cirúrgica como posso concorrer a cada um tenho que elaborar um projeto para cada para cada um neste caso para cada vaga para cada serviço porque há centros que estão a abrir vagas para serviço por exemplo duas vagas para a consulta externa duas vagas para o bloco e a colega pergunta se tem que fazer projetos diferentes para cada para cada sítio a interpretação que eu faço daquilo que tem saído no aviso é exatamente essa o projeto profissional peço desculpa o projeto de gestão e administração de serviços de saúde é para um posto específico ou seja tem que ser adaptado se é na consulta externa é para a consulta externa se é para a cirurgia geral é para a cirurgia geral se é para é um projeto específico por serviço o candidato pode apresentar um projeto genérico pode mas se calhar não vai ser valorizado da mesma forma se for específico um projeto tem que ser direcionado para um determinado posto de trabalho para uma determinada realidade muito concreta um serviço de internamento aliás eles são todos diferentes todos sabemos isso mas um bloco operatório é certamente diferente de um serviço de medicina interna uma pediatria é muito diferente de uma consulta externa eu tenho que ser específico eu candidato tenho um projeto que é para um serviço ao qual eu gostaria de me candidatar e ser o enfermeiro gestor daquele serviço tenho as competências em termos de especialidade tenho que conhecer a realidade daquele serviço o mais concreto possível obviamente que colocam-se aqui muitas barreiras aos colegas que não estão a trabalhar nos serviços aos quais gostariam de se candidatar será sempre mais facilitador por exemplo para os colegas que neste momento ocupam posições de coordenação ou de nomeados em função de estia há tantas terminologias que eu às vezes já nem sei mas não são enfermeiros gestores de carreira mas já estão a ocupar esse posto de trabalho esses colegas terão sempre vantagem relativamente aos outros isto partindo do princípio que estão a concorrer a esse posto de trabalho porque há colegas colocados em serviços que têm especialidades que estamos a perceber agora que não são entre aspas compatíveis com o posto de trabalho que estão a ocupar o que significa que vão ter que mudar correndo o risco de não não ficar nesses locais pode acontecer abrir em vagas no geral imagina abrir em vagas pode 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 perfeitamente a minha sugestão é preparem um projeto de gestão hipoteticamente não sabendo o que vai sair no concurso preparem um projeto de gestão para o serviço que vocês acham que vai abrir e que vocês querem concorrer quando sair o aviso vão ter que adaptar muito provavelmente se correr tudo bem o aviso corresponde àquilo que foi a vossa expectativa se não correr muito bem já têm muito trabalho feito e vão conseguir adaptar mais facilmente do que partir de raiz do que partir do zero quanto mais depressa antecipar é melhor passamos para podemos continuar Fernando? sim sim Odora tu é que comandas aqui pergunta aqui um colega também se os anexos devem vir identificados individualmente ou se basta colocar com aquela ordem da apresentação os anexos devem vir identificados da mesma forma que vocês identificarem no currículo se vocês colocarem serviço X e depois põem no texto anexo 1 o anexo tem que vir identificado como anexo 1 ok se for só certificado de tempo de serviço por exemplo e está naquela hierarquia o certificado vai aparecer e vai ter lá contagem de tempo de serviço ok antigamente nós lá está estamos habituados deixem-me dizer aqui uma coisa volta a sugerir que vão ler aquilo que foi publicado hoje o aviso 11.612 do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e vão ver que o júri por exemplo para o projeto de gestão profissional estabeleceu um limite de páginas mas permite que esse documento tenha capa que tenha índice estão a ver isto é espetacular isto é respeitar os colegas não é? porque eu dizer que quer um projeto com 10 páginas e tem que estar tudo dentro e pá para quem está habituado a fazer dissertações de mestrado e tudo mais vai andar a bater mal e não pode ser nós temos que simplificar e isto não pode ser também um processo castrador à partida uma vez mais volto a pedir-vos que leiam isso relativamente ao currículo e respondendo concretamente ao colega eu posso uma vez que vou passar tudo para PDF posso colocar por exemplo um pequenino post-it num canto superior direito com um número posso posso e quando digitalizo essa informação fica lá correto? e eu posso numerar como entender agora isso tem que corresponder e ser coerente depois com aquilo que está no currículo Bora Muito bem estão a cair imensas questões eu não vou conseguir ler todas mas vou tentar estar aqui eu também só vou entrar amanhã às 8 da manhã então dois colegas que consegui apanhar perguntam quais são os documentos que sugere estudar assim os mais importantes tem que saber e dá para levar durante a discussão algumas dá para levar tudo o que vocês quiserem agora imaginem que o júri vos pergunta assim o que é que o colega entende aqui sobre a competência da linha A blá 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 só um momento eu vou aqui eu nem sequer sei o que é que diz a linha A percebe? vou ler agora como é óbvio que dá mau aspecto para não dizer outra coisa um candidato bem preparado sabe tudo aquilo que lhe estão a perguntar pode estar tão nervoso que não consegue articular ok? mas eu sei justificar eu conheço se querem documentos para saber na ponta da língua tem que saber a carreira toda não é só um bocadinho não é só as minhas competências enquanto enfermeiro especialista não também tem que saber as da enfermeira e as da enfermeira gestora e se for para enfermeira gestora então se não souber isso se não souber o rap se não souber o código de ontológico há colegas que se calhar nunca leram o código de ontológico desculpem lá eu estar a dizer isto mas é chocante vão hoje ler o código de ontológico vão hoje ler o código de ontológico hoje façam isso antes de ir para a cama vão ler o código de ontológico e a carreira se calhar o rap é mais inspirador antes de ir para a cama epá eu aposto no código de ontológico agora carreira rap código de ontológico o resto tudo aquilo que for a base e se estou falando para um enfermeiro especialista tudo aquilo que for a base da sua especialidade tem que saber não é? tudo aquilo se for para enfermeiro gestor tudo aquilo que for informação de gestão importante tem que saber qual é o mais importante é tudo porque se eu coloco um determinado aspecto no meu no meu projeto de gestão profissional e digo lá por exemplo que utilizei um análise de causa raiz ou que utilizei um agafo meia e depois não sei o que é que é um agafo meia não sei explicar já foste o que é que é importante é tudo o que estiver no documento ok quando eu digo vocês têm lá uma palavra por exemplo ah os cuidados a gestão de materiais tem que ser gerida com eficiência ok o que é que é eficiência os cuidados ao doente têm que ser feitos com equidade o que é que é equidade eu tenho que saber isto tudo não é uma coisa para ir consultar ali ao lado eu posso ter ali um post-it com a definição posso mas eu tenho que saber por mim cá dentro eu tenho que viver isto não é o post-trabalho não é só uma evolução simples não é só porque eu me apetece é porque eu tenho um percurso eu tive um percurso que me permitiu hoje concorrer a esta categoria e essa construção não se estuda de um dia para o outro vive-se e sente-se no dia-a-dia e isso depois vai-se perceber na argumentação se for uma coisa só académica e eu volto a desafiar toda a gente desde os colegas mais jovens até os colegas mais jovens por favor vão assistir a discussões curriculares não só os futuros candidatos a enfermeiros vão todos assistir às discussões curriculares a última que eu assisti foi a minha e foi há 20 anos atrás portanto não é uma coisa muito habitual ok portanto vocês perdem esta oportunidade e depois daqui a um ano ou dois ou três estão outra vez preocupados com o assunto portanto o que é que é importante é tudo já agora já me vou calar não não é isso era só complementar um bocadinho daquilo que tu estavas a dizer e bem e estavas a dizê-lo com toda a força do teu ser me pareceu muito bem mas para mim enquanto enfermeiro é inconcebível que eu me candidato a um lugar de gestor sendo eu desconhecedor daquilo que é matéria própria da minha profissão isso para mim é impensável todos aqueles todos aqueles documentos que tu referiste desde a carreira desde o código de oncológico o REP tudo aquilo que é matéria própria da minha profissão deve estar presente e bem presente naquilo que é a minha defesa num concurso para um lugar de gestor porque aquilo que eu vou fazer é exatamente aquilo que eu me estou a propor é exatamente a gerir cuidados de enfermagem a gerir equipas de enfermagem a gerir também serviços de saúde e como tal não sou capaz de defender as pessoas que estarão à minha responsabilidade se não for capaz de me defender a mim em primeira instância dentro daquilo que são as minhas competências e a minha equipa também não é? Isso para mim seria absolutamente inconcebível aparecer alguém a propor-se para um determinado lugar sem perceber-se aquilo que iria lá fazer não é? Isto... Mas aparece eu sei amigo eu sei mas estamos a alertar exatamente os colegas para que não o façam eu posso intervir é uma questão que é só aqui uma questão Fernando que põe que estão a colocar também aqui num elevado número que está relacionado com o número de anos limite para a apresentação dos certificados os colegas perguntam se tem um limite de anos para colocarem esses certificados isso não consta da portaria nem está em nenhum aviso que eu já tenha lido aquilo que eu obviamente imaginem eu quero falar por exemplo há um item que tem a ver com a formação assistida por exemplo e eu só tenho certificados de formação que fiz dá-se cinco anos para trás ou seja não tenho nada novo isto também passa uma imagem até pode haver uma justificação atenção o colega até pode ter tido problemas na sua vida pessoal que justifiquem não ter feito essa formação claro que sim mas não está nada escrito de que a formação pelo menos desta vez que a formação apresentada tem que ser exclusivamente nos últimos dois anos por exemplo pode acontecer num aviso e aí temos que respeitar isso depende uma vez mais portaria 153 desculpa estou muito achato mas é porque é mesmo importante ser feito desta forma ler muito bem o que está ali preparar tudo muito bem o que temos que preparar previamente e depois é seguir à risca o que estiver no aviso de abertura para não correr o risco lá está de pôr alguma coisa que contraria a gente vai acabar ali nos excluídos que não queremos que isso aconteça deixem-me só aqui relativamente a uma questão porque isto também diz aqui respeito à ordem relacionada com a certificação de competências para colegas que questionam que têm a especialidade por certificação de competências e como é que é avaliada a nota dessa especialidade agora a nota desta especialidade é dada pela formação académica que dá acesso a essa certificação se a colega tirou um curso semestrado se a colega tinha uma pós-graduação é essa nota que depois vai ser a nota para concurso sim aqui se calhar eu não sou a pessoa mais abalizada mais competente para dar esta resposta nós sabemos e muito bem aquilo que a nossa ordem profissional defende nós sabemos e muito bem qual é o percurso que está a ser feito relativamente às competências acrescidas e outra coisa é aquilo que a tutela muitas vezes entende como sendo válido a concurso nós queremos e muito bem que os colegas ou defendemos e muito bem a ordem que os colegas gestores tenham competência avançada em gestão mas isso nem todos os concursos estão a avaliar essa competência atribuída nem da mesma forma nem avaliada vejam a diferença entre aquilo que pode ser e muito bem orientação da nossa ordem e aquilo que é aquilo que vai sair em concurso e em aviso pode haver variações Sérgio não sei se me queres ajudar aqui é exatamente como tu dizes a valorização dos critérios depois e estávamos aqui a falar da competência avançada em gestão depende exatamente de cada organização haverá uns que terão um maior peso ponderal para aquelas pessoas que de facto detenham a competência acrescida aliás a competência avançada em gestão mas outras organizações não terão a mesma ponderação mas isso não é um critério exigível e obrigatório em termos legais e que seja transversal depois cada organização fará como entender dentro daquilo que é a sua área de responsabilidade e competência também perguntou um colega mas acho que o Fernando também já respondeu a esta questão só se podem candidatar para o enfermeiro gestor quem exerce funções numa área onde se destinam os postos de trabalho isto tendo em conta que alguns sítios têm os postos definidos mas há outros concursos em que não há uma definição do posto de trabalho é para a instituição este colega pergunta pode acontecer vai depender do aviso de abertura sim e também se refere se quer aquele tipo de especialista ou não vai violar um bocadinho o princípio da liberdade não é que é logo vem vou dar aqui um exemplo do aviso de abertura de hoje se me permitem há aqui um posto de trabalho que é área de medicina 4 posto de trabalho pode ser preenchido por enfermeiros habilitados com especialidade em enfermagem médica ou cirúrgica com enfermagem de reabilitação ou enfermagem de saúde mental e psiquiátrica vamos ver um posto de trabalho que dá permite o acesso por 3 tipos de especialidades por 3 especialidades diferentes portanto depende muito do aviso de abertura pode haver uma instituição que até abre um concurso e não uma vez mais voltamos a falar no mesmo a nossa ordem dá uma orientação acha que a questão da especialidade é importante a tutela e as instituições podem achar uma coisa diferente não deveria ser mas é não sei se me ajudas aqui em mais questões que eu já depois não há só que foram tantas e caíram tantas ao mesmo tempo eu só vos alerto se calhar dávamos mais 5 minutinhos para não darmos menos só para pôr as questões até porque depois os colegas podem também tirar tirar também essas questões junto dos documentos que o enfermeiro Fernando avançou lendo aquilo que é evidência primária porque nós somos pessoas de evidência e como tal tomamos as nossas decisões com base naquilo que é evidência científica e evidência legal e é disso que nós estamos a falar e o enfermeiro Fernando já encaminhou para uma série de documentos que nos podem ajudar com muitas das questões que estão aqui a ser postas por isso e até porque pelos vistos há colegas aqui também que estão desejando que esta sessão acabe para irem construir rapidamente os seus currículos irem ao site do Europass irem ao Diário da República retirar tudo aquilo que aprenderam também aqui hoje estou a brincar um bocadinho mas de facto já se vai tornando tarde mas tem que ser tem que ser tem que ser amanhã abre o concurso que eu estou à espera e estou descalço é verdade é verdade não há tempo eu ainda hoje desculpe ainda hoje falei com um colega que me estava a dizer que vai concorrer pronto não interessa mas diz que ainda não teve tempo de preparar nada então vale a pena eu quero mesmo eu quero mesmo fazer então eu tenho que dar prioridade a isto não pode ser de outra maneira cada dia perdido é uma revisão menos feita pode passar um erro pode passar um estudo que eu não fiz e há uma pergunta que eu não vou responder e depois vou ficar triste porque fiquei mal classificado e vou dizer que a culpa é do júri se calhar não é é de facto uma oportunidade que temos que aproveitar e aproveitar com toda a força não é porque eu eu sou muito mais velho do que vocês que estão aqui neste painel pelo menos já não me recordo de um concurso aliás já foram de facto há muitos anos os últimos concursos quer para especialistas quer para para enfermeiros chefes na altura e de facto esta é uma oportunidade que nós temos que agarrar de facto e temos que agarrá-la com toda a força e com toda a velocidade pensando cada passo tal como o enfermeiro Fernando muito bem nos alertou não sei se há mais alguma questão Dora Silvia tenho duas duas questões rápidas uma é se o projeto acompanha o currículo esta acho que é rápida de dizer sim ou não claro que sim e a outra é vamos ver esta já passou aqui para aí três vezes ou seja vão ver que peço desculpa no requerimento que têm que submeter para a apresentação da candidatura está lá tudo cópia da cédula documentos obrigatórios o currículo os anexos do currículo e o projeto se for para enfermeiro gestor não é? se for para enfermeiro especialista não vai ser preciso para enfermeiro também não é ler o aviso de abertura desculpem era esta aqui questão relativamente aos concursos de enfermeiro especialista nos seus avisos de abertura quando abordam artigos de comunicações realizados durante a licenciatura em enfermagem e curso de especialização não são contabilizados isto significa que qualquer artigo de comunicação independentemente de ter sido originado em ambiente académico ou não que seja publicado ou apresentado no período de tempo que decorreram estes cursos não são considerados por outras palavras o que o júri está a dizer é que não vai contar a produção académica certo no curso base no curso base sim e assim no curso de especialidade base sim é a interpretação rápida que eu estou a fazer precisaria daí de ler sim mas aqui depois eles dizem que seja publicado ou apresentado no período de tempo que decorre decorrente portanto pode ser se for publicado ou seja no período em que decorreu a produção vai lá enquanto aluno enquanto aluno mas pode apresentar depois como palestrante não sei uma pessoa que faz um doutor amor claro serão momentos diferentes para isso vai ser contabilizado não sei se é esta a questão dos colegas pode ser essa a questão ou seja nós somos solicitados enquanto alunos para produzir um conjunto de informação que é avaliada no âmbito do seu percurso académico correto? estamos a falar de enfermeiro e enfermeira especialista e aquilo que eu estou a ler aí da interpretação é que há um aviso de abertura que vai dizer que isso não é considerado é só considerado o que é produzido depois ou seja só é considerado aquilo que é que foi produzido quando eu já tinha o título académico atribuído aqui o que a colega diz é independentemente de eu ter originado ou não em ambiente académico mas isso tem que ser avaliado muito bem não é? se não foi ambiente académico foi produção própria claro claro então isso tem que ser considerado uma vez mais teria que ler o aviso em concreto para poder dar uma opinião definitiva mas é uma questão provavelmente de interpretação aqui da minha parte só quero dizer porque são várias estas estão sempre a questionar esta se vai-se ficar gravada o webinar se vai ficar gravado sim e vai ser disponibilizado no canal do youtube da secção se não forem subscritores podem subscrever há aqui questões relacionadas com os anexos mas que eu acho que são questões muito pontuais e que se calhar depois no próximo webinar que é de projeto não sei se depois houver alguma questão muito específica e pontual se pode colocar sim claro claro e eu dava-te a última palavra a ti Dora e ao Fernando para o encerramento deste magnífico webinar deixem-me só dizer-vos que foi um prazer ouvir-te Fernando de facto falaste com a razão mas falaste também com aquilo que é o sentimento e de facto bebi cada uma das tuas palavras também e eu penso que foi extremamente enriquecedor para todos aqueles que nos tiveram que estiveram aqui connosco nesta sessão e por isso agradecer não só a ti Fernando a Adora a Silvia a todos aqueles que no back office fizeram também com que isto corresse muito bem e sobretudo àqueles que foram a grande a grande justificação de estarmos aqui a todos os colegas que participaram a todos os nossos estudantes que se tornarão enfermeiros já nos próximos tempos bem-vindos mais uma vez à profissão Fernando muito obrigado por este magnífico momento amigo foi um prazer muito grande e conta connosco também eu é que agradeço a oportunidade obrigado eu reitero as palavras do Sérgio Fernando foi de facto excepcional a forma como partilhou no ao a forma como comunicou a certeza de que deixou aqui várias pistas que vão alicerçar a nossa prática não só a realização dos projetos e não só a realização do burrico acho que depois do dia de hoje todos vão olhar para o rap para o código de ontológico com outros olhos e só por isso já foi um momento fantástico e consegui reunir aqui mais de mil e quinhentas pessoas assim num tempo recorde na verdade isto foi organizado num tempo recorde eu acho que foi assim estamos todos de parabéns muito muito obrigado Fernando obrigada eu agradeço uma palavra final para os colegas que estiveram Sérgio obrigado foi um gosto Dora obrigado Silvia obrigado a equipa que está por trás Gonçalo e colegas aos colegas especialmente os mais jovens são vocês que vão levar isto para a frente por favor construam o vosso percurso desde o início não tenham medo de o fazer se for essa a vossa vontade e a carreira tem muito para oferecer ser enfermeiro é espetacular portanto um abraço muito grande para todos muita boa sorte para todos os concorrentes a todos os concursos e trabalhem muito que é isso que vos vai diferenciar obrigado por tudo e obrigado pela oportunidade boa noite e aí e aí Obrigado.